Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal! Então, hoje eu resolvi mostrar pra vocês como é um dia de fotos aqui em casa comigo. Hoje eu vou tirar fotos pra Cristal com umas camisolas e uns baby dolls, bem bonitinho. E o primeiro passo foi ter ido buscar as camisolas lá, né? Elas já estão aqui em casa, são lindas, inclusive. Segue eles lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Pra vocês. E o segundo passo é a gente se maquiar pras fotos. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Essa maquiagem já tem aqui no canal, eu sempre faço ela, make básica, né? Pra fotos e tudo. Faço a sombrazinha marrom só e peça, né? Que vai tá aí no cardzinho, eu vou deixar pra vocês. Então eu já tô aqui com a minha base, inclusive de pouca cabeça. Ah, e vocês estão vendo essa camisola aqui? Porque quem assistiu e quem acompanha, né? Já sabe o que que tá acontecendo aqui no meu quarto. Eu tô reformando ele. E olha só a beleza por aqui, né? Esse foi o resultado. Eu mostrei tudinho como eu fiz no meu vídeo anterior. Reformando o meu quarto. Então vão lá assistir, deixa o seu like, tá? E deixa o seu like já nesse vídeo também. Se inscreve no canal e manda pros amigos, tá? E o meu espelho tá aqui, porque é da porta do guarda-roupa. Eu não tinha onde me maquiar, então eu coloquei aqui, fiz toda a minha arrasinha. E também, então acompanha o meu dia aí comigo, tá? Um beijão, espero que vocês gostem. Então o primeiro passo da maquiagem que eu faço, né? Que é da make básica, que eu vou deixar o cardzinho aí pra vocês. E o link na descrição é passar o primer. Depois do primer eu passo a base. E faço a sombra marronzinha. É bem simples. Então eu vou acelerar essa parte aí pra vocês. Pra vocês acompanharem mais como eu tiro as fotos, tá? E um detalhe, eu amo, amo, amo passar o primer antes da maquiagem. Porque quando eu não passo, gente, dá um efeito tão ruim. Assim, sei lá, eu não gosto. Não fica boa, sabe? Não dura, enfim. Eu amo passar o primer. Tá gravando um vídeo pro YouTube? Não, não. Não, não, não. Eu não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Tá esperando a tua volta. Pode tocar, pronto. Acho que era só um primer assim, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau!